Bom dia a todos. O que a gente vai ver hoje, então, é o último teorema dessa nossa unidade 4, que é o teorema da máxima transferência de potência. Esse teorema é muito útil e muito utilizado em toda a área da engenharia elétrica, seja desde a transmissão de energia, geração, transmissão, até eletrônica, circuitos, vamos dizer, com amplificadores operacionais, até a parte de microeletrônica, tudo isso vai acabar utilizando esse teorema, que é o da máxima transferência de potência. Então, o que seria esse teorema? A gente vai ver como a gente vai conseguir extrair a máxima potência que um circuito é capaz de fornecer. Então, todo ele é baseado nessa premissa de retirar, extrair a máxima potência de um circuito. Esse teorema é bem simples, não tem nada de complexo, certo? É só um equacionamento ali que a gente vai apresentar. E depois é saber aplicar, saber utilizar, e vai ter, inclusive, uma equação pronta ali para vocês poder aplicar esse teorema. Mas, primeiramente, a gente precisa saber de onde que sai essa teoria. Então, a gente acabou de ver que, nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, que foi o teorema de Theven e o teorema de Norton, que qualquer circuito, qualquer circuito linear, a gente viu, pode ser um circuito complexo, com várias fontes, fontes dependentes, independentes, vários nós, várias malhas. Se eu pegar esse circuito em dois pontos dele, eu pegar ali, eu sempre chamo aqueles pontos A e B, né? Eu vou conseguir representar esse circuito, eu vou conseguir fazer uma equivalência desse circuito, por mais complexo que ele seja, através do circuito equivalente de Thevenin, né? Ou seja, a partir de uma fonte de tensão em série com o resistor, ou, então, do circuito equivalente de Norton, né? Que é uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, tá? E aqui, tanto faz, né? Porque a gente viu também, na aula passada, que a gente tem uma equivalência entre esses circuitos, né? Ou seja, eu posso transformar um equivalente Thevenin em um Norton e vice-versa, né? Eu posso transformar um no outro como quiser, tá? E grande, vamos dizer, grande parte das aplicações de circuitos elétricos, pessoal, a gente está procurando obter uma fonte, tá? Uma fonte de... seja uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, uma fonte de potência, né? Ou seja, é um circuito que eu vou ter dois terminais, né? Aqueles pontos A e B, em que eu vou conectar uma determinada carga, né? Por exemplo, eu vou... eu quero obter um... sei lá, um driver de LED, para alimentar uma carga LED, né? Ele vai ser um driver cheio de parte eletrônico lá, mas ele vai ter dois terminais onde eu vou conectar um LED, né? Ah, não, mas eu... eu vou... sei lá, eu quero fazer uma geração fotovoltaica para alimentar uma bomba de recalque de água, tá? Eu vou ter lá a placa fotovoltaica, todo um circuito lá, eletrônico, e na saída eu vou ter dois terminais onde eu vou conectar a minha carga, né? E assim, um carregador de celular, né? Ah, o carregador de celular lá tem toda a parte, a retificador, filtragem, e no final vai ter os dois terminais lá que vai carregar a bateria, né? Então, sempre que eu... que eu tiver, assim, um circuito eletrônico, ou, por exemplo, um circuito de distribuição de energia, né? De uma cidade, eu vou ter lá o meu gerador, o meu sistema de distribuição, e no final vou ter uma carga. A carga pode ser a potência de uma cidade, por exemplo, né? Mas eu vou ter sempre como representar toda essa parte que está por trás dos dois terminais que alimentam a carga, né? Uma vez que sejam circuitos lineares, né? Eu vou conseguir representar por esses equivalentes, tá? Então, quer dizer que qualquer circuito linear eu vou representar por esses equivalentes. Portanto, o teorema da máxima transferência de potência, ele é aplicado aos equivalentes Thevenin ou equivalente Norton, tá? Então, por mais que de qualquer circuito linear eu posso analisar como extrair a máxima potência desse circuito, para simplificar a análise, a gente vai analisar nos equivalentes Thevenin e Norton, né? Então, os passos para eu extrair a máxima potência de um circuito. Primeiramente, é representar ele pelo seu equivalente, né? Seja Thevenin, seja Norton, e fazer a análise da máxima transferência de potência a partir daí, tá bom? Qualquer dúvida, podem ir perguntando, tá, pessoal? Não estou acompanhando o chat aqui, mas vocês podem aí abrir o áudio a hora que quiserem perguntar. Então, pessoal, como que funciona essa questão da máxima transferência de potência? Uma vez que eu representei, deem uma olhada aí nesse circuito aí que eu coloquei para vocês, né? Eu representei um circuito qualquer, né? Pelo meu equivalente de Thevenin, tá? Então, eu vou ter ali a minha fonte V Thevenin, a resistência R Thevenin e uma resistência de carga, né? Um RL que ele muitas vezes é variável, tá? Então, sendo que eu não tenho como mexer no meu equivalente Thevenin, né? Porque ele é uma consequência do circuito que compõe aí essa fonte, né? O parâmetro que eu tenho para modificar, né? E extrair a máxima potência desse circuito, dessa fonte de tensão em série com esse resistor é o valor da carga, né? Então, eu tenho diferentes valores de potência, tá? Em função da... Dos diferentes valores de carga que eu conectar no meu circuito, né? E essa não é uma relação linear, tá, pessoal? Não quer dizer assim que eu vou aumentando o valor da resistência de carga e vai aumentando a potência, ou vou diminuindo o valor da resistência de carga e vai diminuindo a potência, tá? Vocês podem ver aqui esse exemplo aqui, que eu fiz uma simulação aqui em Excel mesmo, né? Por exemplo, se eu tenho um equivalente Thevenin, que é uma fonte de tensão de 100 volts, né? Insere com um resistor de 37 ohms, tá? Então, eu vou... Eu fui variando aqui o valor da resistência de carga, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ohms, né? E a gente pode ver, né? Que a medida que vai aumentando a resistência, né? Vai aumentando a potência. Até que chega um ponto máximo, né? Uma potência máxima ali na carga, né? Na minha resistência de carga. E a partir daquele ponto, eu vou aumentando e a potência começa a decair, né? Então, isso aqui é uma característica... Como é que eu vou dizer? Muito comum nos circuitos lineares, tá? Na verdade, se o meu circuito é linear, se ele tem essa configuração aqui, né? Uma fonte de tensão em série com resistor. Essa... Vamos dizer, essa forma aqui da potência, né? Ela vai acontecer sempre, tá? Sem exceção. Tá? Então, a potência começa a aumentar, né? De alguns valores de resistência ali. Por exemplo, a resistência a zero. À medida que eu vou subindo, né? A potência vai aumentando, tá? Prestem atenção aqui, pessoal, que eu estou falando de potência na carga, tá? Ó, isso aqui... Esse aqui é o meu circuito equivalente, tá? Eu tenho duas resistências. A resistência Thevenin não é a resistência de carga. A resistência Thevenin seria a resistência interna da minha fonte, tá? Ela faz parte da minha fonte, tá? Tudo que está aqui à esquerda dos pontos A e B é fonte. A minha carga é o que está aqui conectado nos pontos A e B, que é o RL, tá? Então, por exemplo, quando o meu RL for zero, né? Eu tiver uma resistência zero, a tensão, né? Que eu tenho nessa minha carga é zero. Logo, a potência vai ser zero, tá? Então, por mais que eu tenha uma corrente circulando e uma potência dissipada aqui nessa resistência Thevenin, a resistência na... A potência na carga vai ser zero, tá? Então, por isso que tem esse perfil aqui. Então, sempre que eu estiver falando de máxima transferência de potência, eu estou falando da transferência de potência para a carga, tá? Isso aqui, à esquerda, representa a fonte, certo? E o que está aqui à direita representa a carga, certo? Então, a questão que a gente precisa resolver é qual seria o valor de resistência de carga que absorveria a máxima potência do circuito, tá? Então, é isso aí que a gente tem que resolver e é aí que a gente vai trabalhar para determinar o valor dessa resistência de carga, tá? Então, aqui a gente vai começar analisando, né? A partir da corrente, né? A corrente nesse... Nesse circuito aqui, né? Eu sei que a corrente... Essa corrente, ela circula nas duas resistências, né? Como se fosse uma corrente de malha, é a tensão Teveni, né? Dividido pela soma das duas resistências, tá? Isso aqui é direto à lei de Ohm, certo? E a potência na minha carga, né? A potência aqui no RL é a corrente ao quadrado multiplicado pela resistência de carga RL, tá? Se tiverem qualquer dúvida aqui, pessoal, de onde saem essas equações, perguntem, tá bom? Mas aqui é simplesmente lei de Ohm e aqui é P é V vezes I. A gente sabe que P é igual a V vezes I, que é a mesma coisa que V ao quadrado sobre R, que é a mesma coisa que I ao quadrado vezes R, tá? Como eu quero saber a potência na carga RL, tá? Nessa resistência aqui, então vai ser a corrente que passa pela resistência ao quadrado multiplicado pela resistência, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para descobrir o valor dessa resistência de carga é representar a potência no RL, né? A potência na carga em função do valor da resistência, né? Então, ali eu tinha, né? Se vocês lembrarem aqui do slide anterior, né? Que a corrente é Vtevenin dividido por Rtevenin mais RL. E essa corrente está ao quadrado nessa equação, tá? Então, eu tenho aqui a corrente ao quadrado multiplicado por RL, tá? É simplesmente essa expressão aqui, são as duas equações anteriores substituindo o valor de I na equação da potência, tá? Então, pessoal, vocês sabem, né, que eu tenho aqui uma equação quadrática, né? Essa equação quadrática, ela possui um ponto de máximo, né? Ou um ponto de mínimo, né? Então, se eu fizer a derivada parcial, né, da potência com relação ao RL, eu vou encontrar o ponto de máximo, né? Eu sei que é um ponto de máximo aí, né? Que não é... que ela não é um ponto de mínimo. Porque eu vi ali, né, o formato da... do gráfico da potência, né? Se o... vamos dizer, se a abertura do gráfico fosse para cima, seria um ponto de mínimo, né? Mas para a gente saber se é um ponto de máximo ou mínimo, a gente tem que fazer a derivada segunda da potência, né? E daí, se der um valor positivo, é um ponto de máximo. Se der um valor negativo, é um ponto de mínimo. Então, né, mas vocês sabem isso melhor que eu, que vocês fizeram o básico há bem menos tempo do que eu, né? Então, se a gente derivar, né, essa expressão aqui, derivar a potência em função do RL, nós chegamos nessa equação aqui, né? Que ela tem que ser igualada a zero, tá? Então, pessoal, aqui para a gente... para essa expressão aqui ser igual a zero, né? O único... vamos dizer, o único resultado que... que leva a essa derivada aqui, essa derivada parcial ser igual a zero, é quando o meu RL é igual ao RTH, tá? Ou seja, quando o valor da minha resistência de carga é igual ao valor da resistência Tevni do meu circuito, tá? Então, se eu pegar RL igual ao RTH, né, e substituir aqui nessa expressão, né, que é o valor... é a potência na carga em função do RL, né, eu coloco aqui, esse RTH vai virar RL, né? Então, eu vou ter agora essa expressão aqui, tá? Então, pessoal, essa aqui seria a máxima potência na minha carga, tá? Que vai ser a tensão Tevni, tá? Se a gente pegar aqui o nosso circuito equivalente, né, essa aqui é a tensão Tevni e essa aqui é a resistência Tevni, tá? Então, para eu extrair a máxima potência do meu circuito, tá? Por exemplo, aqui, eu... Nesse circuito, né, como o RTH é 37 ohms, a máxima potência eu extrairia colocando o meu RL, né, a minha resistência de carga, igual a 37 ohms, né? Então, eu tenho 100 volts e 37 ohms, né? Então, se eu fizer ali, ó, 100 ao quadrado, né, dividido por 4 vezes 37, eu vou ter 67,56 watts, né? Vocês podem ver aqui que esse valor de máxima potência, né, estaria aqui entre os 30 e os 40 ohms, né? Onde aqui eu achei 66,83 e aqui 67,47. Então, aqui para um valor intermediário aqui, de RL igual a 37 ohms, eu teria aqui 67,56 watts, tá? E seria a máxima potência que eu conseguiria extrair desse circuito aqui, tá? Não mais do que isso, tá? E eu só consigo extrair essa máxima potência quando eu fizer a minha carga, né, o valor da resistência de carga, igual a resistência Thevenin do meu circuito. Certo? Então, uma vez que eu sei o equivalente Thevenin do, vamos dizer, da minha fonte, né, eu não preciso nem substituir o RL e calcular a potência nem nada. Eu já vou ter essa equação aqui pronta, tá? Para determinar ali o meu, a máxima potência que eu posso extrair do circuito. Certo? E, por exemplo, se vocês tiverem, ao invés de ter o equivalente Thevenin, tiverem o equivalente Norton, né, vocês só transformem a corrente Norton para a tensão Thevenin, né, a gente viu na aula passada, né, só por transformação de fontes, e daí já pode aplicar diretamente essa expressão aqui. Tá certo, pessoal? Então, eu quero saber se ficou bem entendido aí esse teorema da máxima transferência de potência, antes da gente seguir, né. Então, pessoal, assim, ó, qual é o... a grande dificuldade do teorema da máxima transferência de potência? Em princípio, não tem nada de complexo, nada de diferente, né, do que vocês já viram. A única questão, né, é que para... por exemplo, se vocês tiverem que determinar a máxima potência em um circuito, o procedimento para se fazer a... para se calcular a máxima transferência de potência é primeiramente obter o equivalente Thevenin daquele circuito, né. E para eu obter o equivalente Thevenin, eu vou ter que fazer toda aquela análise que a gente viu nas aulas anteriores, né. Eu vou ter... eu vou ter um circuito linear qualquer, eu vou ter que calcular a tensão Thevenin em um... vamos dizer, em um circuito equivalente, né. E depois eu vou ter que calcular a resistência Thevenin em outro circuito, tá. E toda essa análise vai envolver a associação de resistências, análise nodal, análise de malhas, tá. Então, a... a máxima transferência de potência, determinar a máxima transferência de potência, seria o exercício mais completo que vocês poderiam fazer nessa primeira parte da matéria, né. Que seria analisar o circuito, né, ali pelo... pelos teoremas, né, teorema de Thevenin ou teorema de Norton, para depois chegar no equivalente e depois de chegar no equivalente, vocês só precisam saber que para extrair a máxima potência do circuito eu tenho que fazer a resistência de carga igual à resistência Thevenin, tá. E que a potência máxima a ser extraída do circuito é simplesmente utilizar essa equação que vocês têm aí no slide de vocês. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora, a gente vai fazer dois exemplos, tá. Nesses exemplos aí, a gente vai dar uma... além de... como é que eu vou dizer... usar esse método, né, usar o método da máxima transferência de potência, ele também vai servir para a gente revisar o teorema de Thevenin também. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui agora um... vão ser dois exemplos, tá, pessoal? Um exemplo onde eu vou ter somente fontes independentes no circuito, tá. e um segundo exemplo com fontes dependentes também. Só compartilhar com vocês aqui o quadro. Bom, aqui, então, pessoal, eu tenho um primeiro exemplo, tá. Em que eu tenho uma carga RL conectada no meu circuito, né. E eu quero saber qual é a máxima potência que essa carga pode extrair desse circuito aqui, tá. Lembrando, né, que... que as duas fontes de tensão e os quatro resistores que eu tenho ali à esquerda dos pontos AB seriam o... vamos dizer, o que representa a minha fonte, tá. E o RL ali seria o que representa a minha carga, tá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter o equivalente Thevenin desse circuito ali que representa a minha fonte, tá. À esquerda dos pontos A e B. Então, a gente viu que a gente tem no procedimento, né, o cálculo da tensão Thevenin, né. Em que eu tenho que retirar a carga do meu circuito, né. Eu vou redesenhar aqui o circuito pra vocês. retirando a carga, né, e determinando a tensão desse circuito aberto entre os pontos A e B do meu circuito. Então, aqui estaria a minha tensão Thevenin. Tá, pessoal. Eu tenho aqui um... uma possibilidade de resolver esse tipo de circuito quando eu tenho só fontes independentes e resistores, tá, pessoal. Dependendo da... vamos dizer, da conexão ali dos meus... das fontes e das resistências, né. Às vezes, eu consigo ir simplificando esse circuito, fazendo transformação de fontes, tá. E eu consigo chegar num circuito equivalente que seja uma fonte... por exemplo, uma fonte de tensão em série com resistor. ou uma fonte decorrente em paralelo com resistor, tá. Se eu resolver esse circuito por... transformação de fontes e conseguir fazer essa... a simplificação dessa forma, né, então eu consigo obter o meu equivalente Thevenin só através desse circuito equivalente, tá. Quer dizer que eu não vou precisar fazer uma... um procedimento para obter a tensão Thevenin e outro procedimento para obter a resistência Thevenin, tá. Mas no caso aqui de eu conseguir fazer a simplificação do circuito, né. Então, por exemplo, eu posso começar fazendo a transformação de fontes dessa fonte de tensão aqui, né, em série com resistor. Eu ficaria ali com uma fonte decorrente de 2 amperes, né, em paralelo com 6 ohms, né. que fica em paralelo com 12 ohms, tá, e aqui o restante do circuito é igual, tá. Então, se eu fizer ali o paralelo de 6 com 12, né, eu vou ter 72 dividido por 18, né, eu vou ter um resistor de 4 ohms. então, né, pessoal, esse paralelo aqui, né, ficaria um resistor de 4 ohms, tá. Eu já vou transformar de volta a fonte decorrente de 2 amperes e o resistor de 4 ohms, tá, eu já vou, não vou fazer aqui um circuito equivalente só para fazer o paralelo dos resistores, tá, eu já vou aqui transformar para uma fonte de tensão em série com resistor, tá, então eu teria 2 amperes e 4 ohms, então isso aqui daria uma fonte de tensão de 8 volts, né, insere, então, com resistor de 4 ohms, que fica em série aqui com 3 ohms, né, e o restante do circuito fica igual. então, eu fico aqui com 8 volts em série com 7 ohms, né, então eu já posso transformar isso aqui para uma fonte decorrente de 8 dividido por 7, né, fica 1,14, e aí, e aí, Tá, então, com isso aqui eu vou ter uma fonte decorrente de 3,14, né? Na verdade é 14,28, então é 1,4,3 aqui, vou colocar para ficar mais preciso o nosso resultado, tá? Se eu somar, então, isso aqui com 2 amperes, eu tenho 3,143, multiplico por 7, porque eu já vou fazer a transformação de tensão de volta, né? Eu vou ter 22 volts, tá? Então eu fico aqui com uma tensão de 22 volts. Tá, e aqui em série com o resistor de 7 ohms, né? Que vai estar em série com 2, né? Então eu vou ter uma resistência aqui de 9 ohms. Tá, pessoal? Então aqui eu obtive o meu equivalente Thevenin sem aplicar malha, sem aplicar nós, né? Eu simplesmente fui fazendo transformação de fontes, associando resistores em série paralelo, né? E associando as fontes independentes do meu circuito, tá? Então, desse circuito equivalente, né? Eu obtenho a potência máxima, né? A potência máxima, então, que eu posso extrair desse circuito, seria a tensão Thevenin ao quadrado, dividido por 4 vezes R-Thevenin, né? Isso aqui daria, então, 22 ao quadrado, dividido por 4 vezes 9. Então é 13,44 watts. Tá, pessoal? Então, tudo que a gente viu, né? Daqui até aqui, né? Era a matéria que já estava vista, né? Que é a obtenção do equivalente Thevenin do meu circuito. A única coisa nova, né, da aula de hoje, seria o cálculo da potência máxima do meu circuito, né? Então, quais são as perguntas que eu posso fazer para vocês num circuito desse? Por exemplo, assim, qual é o valor da resistência de carga que drenaria a máxima potência do meu circuito, tá? Daí vocês colocariam ali R-L igual a R-Th, que é igual a 9 ohms, né? Então, essa aqui seria a máxima, a resistência de carga que drenaria a máxima potência daquele circuito, tá? E a segunda pergunta que eu posso fazer é, calcule o valor dessa potência, tá? Que daí vocês vão usar o que foi colocado aqui nessa equação. Certo, pessoal? Conseguiram entender direitinho? Tem alguém aí? Me dêem um retorno, pelo menos. Tudo tranquilo, pessoal. Ah, ok. Isso aí, pessoal. Entendi bem. Legal. Vamos lá, vamos interagir um pouquinho também. Aparece aqui um papagaio falando sozinho. Agora, pessoal, eu vou fazer um segundo exemplo, então, né? Que é quando eu tenho... Na verdade, eu acho que esse aqui vocês podem fazer, tá? Vamos fazer o seguinte. Desafio aí, pessoal. Quem obter a máxima potência que eu posso extrair desse circuito aqui em primeiro lugar, tá? Tem um ponto, então, extra aí na prova da semana que vem. Fora, só vou tirar fora aqui quem já recebeu, né? Que acho que foi o Felipe... Bárbara e dá, professor. Não vai parar, senão não vai ter nem que fazer a prova. Tá. Então, pessoal, vou fazer o desafio aí. O primeiro que mandar a resposta correta ali no chat tem um ponto garantido. Eu já vou aqui parar a transmissão também e vou parar a gravação, porque o que a gente tinha de teoria de aula era isso mesmo. Passando. Tchau. Obrigado.